O Tribunal Regional Eleitoral proíbe a realização de quatro festas patrocinadas pela Prefeitura de Tobias Barreto que iriam acontecer hoje, amanhã e domingo. Esses eventos tiveram as datas antecipadas este ano e para o Ministério Público Eleitoral seriam usados como palanque político para uma candidata a deputada estadual. Segundo a investigação iniciada pelo promotor eleitoral Paulo José Francisco Alves Filho, para a realização das festas a Prefeitura de Tobias Barreto assinou contratos no valor de 1 milhão e 300 mil reais. E o que chama a atenção é que desde março o município decretou situação de emergência por conta da seca. Segundo a decisão, em caso de descumprimento foi estipulada a multa de 500 mil reais para o prefeito Diógenes Almeida e para mais quatro pessoas.